Os heróis foram completamente transformados à medida que o tempo passava dentro dos quadrinhos. E eu não digo o tempo cronológico, mas sim o tempo de publicação. Muitos personagens que eram ensinamente fortes deixaram de ser tão poderosos, simplesmente para que a história pudesse correr como deveria. Um exemplo muito bom disso é o Superman, que na Era de Ouro carregava planetas como se não fosse nada, e destruía galáxias com os seus espirros. Atualmente o personagem ainda é muito poderoso, mas não chega nem perto dessa sua versão. Mesmo com os personagens atuais sendo bem mais limitados do que eram antigamente, muitos deles ainda precisam conter os seus poderes para salvar as pessoas ao seu redor, e em alguns casos também salvar a si mesmos. E são esses os personagens que veremos aqui nesse vídeo de hoje. Falaremos então sobre os 10 heróis que precisam conter os seus poderes. Número 1, Ciclope. Bom, talvez esse seja o personagem mais óbvio aqui da lista para quem acompanha o canal, já que eu já mencionei isso algumas vezes. O poder do Ciclope pode parecer meio fraco quando pensamos em mutante nível ômega, só que o poder dele é extremamente destrutivo. Primeiro vale lembrar que a rajada de energia que sai dos seus olhos é concursiva, e não de calor, então ele não queima nada à sua volta. Ele basicamente empurra tudo para trás. Para a sorte dos seus inimigos, o Ciclope é um dos personagens que mais refinou os próprios poderes dentro dos quadrinhos, sabendo exatamente qual nível de força que ele deve utilizar. Geralmente quando vemos, utilizando os seus poderes, é para empurrar o inimigo para trás, desarmar alguém ou até mesmo destruir algum robô sentinela. Só que em algumas oportunidades, ele já foi capaz de demonstrar todas as suas capacidades. Na maioria delas, ele destrói tudo à sua volta. Houve até mesmo uma ocasião em que o Wolverine ficou completamente assustado. Após o Ciclope, destruiu uma montanha, utilizando as suas rajadas de energias ópticas. Então você imagina aí, cara, alguém arrancar ali os óculos do Ciclope, ele sair liberando essa energia à sua volta. Vai destruir tudo. Montanhas, prédios, casas, carros e por aí vai. É dito também nos quadrinhos que com a sua capacidade máxima de energia, o Ciclope é capaz de destruir um pequeno planeta. Número 2, Mutano. O Mutano é muito conhecido por causa da série animada dos Jovens Titãs dos anos 2000, e ganhou essa fama de ser um personagem brincalhão e bem-humorado. Muitas vezes, ele é até mesmo subestimado por alguns leitores de quadrinhos. E até por quem só assistiu a animação, devido à sua personalidade mais leve. Mas o personagem é um dos muitos que precisam estar constantemente se contendo, por causa da sua força devastadora. Já trouxe alguns vídeos aqui para o canal sobre as formas mais poderosas do personagem, e até mesmo sobre a sua forma mais insana, já demonstrada até hoje, a sua forma de estarro. Por mais que o personagem consiga se transformar em criaturas mitológicas, e algumas criaturas ancestrais, né? Essa é, sem dúvidas, a sua forma mais forte já apresentada no mundo dos quadrinhos. Foi mostrado ele sendo controlado por uma versão maligna da Ravenna, e quase destruindo o planeta Terra. Precisando, assim, de todos os heróis reunidos para detê-lo. Então, o personagem pode ser muitas coisas. Mas fraco ele não é. Ele apenas não faz tudo o que ele pode, porque isso geraria muitas destruições em sua volta, cara. Como vimos no quadrinho Beast World. Número 3, Gentil. Gentil é uma combinação inusitada de uma Wakandana e também de um mutante, tendo a sorte de ter a tempestade como rainha na época em que nasceu. Isso porque ela reconheceu que ele era, na verdade, um mutante, e o enviou para o Instituto Xavier para aprimorar os seus poderes, e conseguir controlar melhor as suas habilidades. Gentil é um personagem que tem que se conter o tempo todo, mas não só para a proteção de terceiros, como também para a sua própria proteção. Isso porque as condições da sua mutação acabam gerando diversas convulsões no personagem, o que poderia resultar na sua morte. Além disso, ele tem a capacidade de aumentar a massa muscular do seu corpo, permitindo que ele aumente também o tamanho e a sua força drasticamente, o que também representa um perigo para os outros caso ele não se controle. Mas, de fato, o maior perigo para o personagem é em relação a si próprio. No entanto, ele teve a sorte de nascer como membro de Wakanda, já que os cientistas do seu povo desenvolveram tatuagens em forma de faixas feitas de vibranium para absorver as suas convulsões enquanto ele utiliza os seus poderes. Não é um método 100% eficaz, mas alivia muito o problema que o personagem estava tendo com os seus próprios poderes. E, pessoal, esse é o Momento John Bat, patrocinador aqui do vídeo, que é uma plataforma de jogos online para maiores de 18 anos, onde vocês podem vir aqui e se divertir muito, e eu vou mostrar para vocês, tá bom? John Bat não é plataforma de investimento, e sim de entretenimento. Vim aqui para jogar e se divertir. Vencendo nesses jogos, você pode ganhar um cascalho, tá bom? Multiplicar ali o valor que você colocou, porém, perdendo, você pode perder também. Basicamente, é assim que funciona. Por isso, tem que jogar com muita responsabilidade, tem que estudar a plataforma, saber o que está fazendo, tá bom? Então, aqui, joga só se você curte esse tipo de plataforma, tá? Vou vir aqui, ó, para jogar, você tem que clicar em depositar, colocar a quantia que você quiser, tá bom? O depósito mínimo é de 20 reais para você começar a jogar ali, tá bom? E o saque e o depósito são feitos pelo Pix, tá? Feito o depósito, vamos lá que eu vou mostrar para vocês, ó. Vocês clicam aqui em Crash, tá? Para jogar. Vocês podem colocar a quantia que vocês quiserem, tá? Mas não coloca tudo, não. E deposita só aquele cascalho que estiver te sobrando, que você usaria para a diversão, porque, como eu disse, pode perder. Cliquei em começar, jogo, gráfico iniciou, está subindo. Aqui no Crash, enquanto esse gráfico estiver subindo, estamos vencendo. Se ele parar de subir, ele cracha. E se ele crachar, a gente perde. No caso, crachou, perdemos. Não tem problema, né? Faz parte, como eu já falei. Vou dar um começar jogo e vou ir de novo, tá bom? A gente tinha que ter feito a nossa retirada antes dele crachar, cara. Basicamente, é assim que funciona. Vou deixar subir aqui de novo. Não vou ser muito olho grande. Já, já eu vou tirar, tá bom? E já vou passar um código para vocês também, né? Mas calma aí, eu vou tirar agora, cara. Não, vou esperar um pouquinho mais. Dois e meio. Tá bom. Então, né? Se você quiser vir aqui jogar na Johnbet, você pode se cadastrar utilizando o meu código, que é Nerd, que aí você ganha um bônus de boas-vindas de até mil reais e 40 rodadas grátis para você começar a jogar, para você ir aprendendo. Continua subindo mais, só que, como eu falei, não fui muito olho grande porque eu poderia perder a qualquer momento, tá bom? E sim, também tem como sacar esse bônus, só que você precisa fazer um rollover de 35 vezes. E, ó, também tem o prêmio por indicação. Se você indicar algum amigo pelo seu próprio link, e esse amigo depositar pelo menos 50 reais, na Johnbet, você ganha 20 reais. Na Johnbet, você ainda encontra suporte 24 horas retiradas rápidas e pode jogar tanto do seu computador ou celular à vontade. Número 4, Flash. Diferente de outros velocistas que não são ligados à força de aceleração, como o Superman, o Shazam, e até mesmo de outras editoras, o Flash não acelera. Na verdade, é ao contrário, cara. O Superman, enquanto conversava com a Lois, né, disse que os poderes do Flash, e isso vale para todos ligados com a força de aceleração, são constantes. Para conviver em sociedade, os velocistas desaceleram seus sentidos. E quando querem atuar como heróis, né, eles vão se soltando aos poucos. Isso é reforçado também na Guerra de 1 Segundo, que houve na DC, onde o Superman estava levando um bom tempo na visão dos velocistas, para conseguir acompanhá-los. Ou seja, o Flash, então, precisa estar se contendo o tempo inteiro, para não sair machucando as pessoas. Não só para não sair machucando as pessoas, como também para conviver com as pessoas. Mas ainda tem a parte também de ferir as pessoas, né. Já foi mostrado que quando eles liberam seus poderes, os estragos são enormes. Como foi o caso da saga Heróis em Crise, onde o Wild West acaba perdendo o controle por alguns instantes, né, e mata todos à sua volta com o seu surto de poder. Número 5, o Hulk. Hulk é um caso bastante curioso dentro dos quadrinhos. Porque a maioria dos leitores não são tão assíduos, né, de acreditar que o personagem é um descontrolado. E sim, tem momentos em que o Hulk perde o controle e acaba destruindo tudo à sua volta. Mas isso não é algo que ocorre com frequência. Na verdade, a maioria dos heróis tem muito mais medo do que o Hulk pode fazer, do que de fato o que ele já fez. Isso porque o Hulk contém os seus poderes o tempo todo. Pode não parecer mais um gigante monstruoso que parece estar completamente irritado e lotado de músculos e geralmente luta para proteger as pessoas e não o contrário. E isso foi mostrado por Amadeus Cho, né, logo após os Illuminatis exilarem o Hulk da Terra. Ele mostrou evidências para o Reed Richards, né, sobre como o Hulk não estava constantemente destruindo tudo. Muito pelo contrário, ele canalizava a sua força para ajudar os heróis. porque sabia que era a coisa certa a se fazer. E nós temos várias demonstrações de poder do personagem, né, que são tão insanas que se ele quisesse já teria destruído todo o planeta várias e várias vezes. Em momentos que só de andar ele causa diversos terremotos que é capaz de destruir cidades e matar milhares de pessoas. A gente sabe que golpes do Hulk também são capazes de destruir planetas. Então sim, se ele quisesse, ele destruiria a Terra. Número 6, Hellstrom. Hellstrom é o filho de um Lorde Infernal da Marvel e também de uma humana nascido do desejo do seu pai de ter um filho para se usar de conexão para alcançar e dominar a dimensão da Terra. O seu pai se autodenomina de Satanás, né, mas esse é um título que pode ser conquistado por outros Lordes Infernais. Então provavelmente ele não é de fato a representação bíblica do diabo. Curiosamente ao crescer Hellstrom se tornou uma pessoa devotada a fé cristã e esperava se tornar também um padre. Mas acabou descobrindo a sua real identidade e foi tudo por água abaixo. A partir dessas informações é meio óbvio o porquê dele precisar se conter. O personagem tem uma natureza maligna dentro de si que precisa ser constantemente afastada. Sendo ele o filho de um demônio, né, ainda mais de um Lorde Dimensional Infernal. É fato que ele pode causar muitos problemas, né, na batalha contra o bem e também o mal caso ele decida trocar de lado. Número 7, Marvel Azul. Adam Brasher é um veterano de guerra e um dos super-heróis mais poderosos de toda a Marvel. infelizmente não tendo o devido destaque que outros possuem. Ele também é um cientista e durante um projeto, né, para usar antimatéria como fonte de energia, Adam e o seu melhor amigo, né, o Connor Sims, foram pegos em uma explosão. Adam se tornou um reator de antimatéria estável, né, vivo e ganhou também habilidades sobre-humanas. Dentre elas, super-força, super-resistência, manipulação da antimatéria, manipulação de energia, manipulação da matéria, consciência cósmica e muitos outros poderes, apesar de ter diversas habilidades, a que a Mai se destaca é a sua manipulação de antimatéria, que pode ser completamente destrutiva para tudo ao seu redor. Isso porque a matéria e a antimatéria não podem coexistir no mesmo local e se as duas colirem, destroem tudo à sua volta. E o personagem é um reator disso. Então, caso ele use seus poderes de forma leviana, por assim dizer, poderia sim destruir tudo ao seu redor, cara, evaporando tudo. Falando assim, pode não parecer ser tão poderoso, mas o personagem já conseguiu destruir a forma humanoide gerada por um Beyond Arcada, simplesmente atravessando seu corpo utilizando da antimatéria. Então sim, ele conseguiu destruir o avatar de uma das entidades mais poderosas da Marvel. Com certeza, então, merece entrar aqui na lista, apesar de não de fato ter matado o Beyonder. Número 8, Ravenna. Ravenna é uma das personagens de mais alto calibre dentro do mundo da DC e atualmente estamos vendo isso nos quadrinhos. Pode não parecer, pelo fato dela estar junto dos jovens titãs, muitos consideram ser meio que a série B da Liga da Justiça, mas não é bem assim não. A Ravenna tem força mais do que suficiente para bater de frente com o seu pai, o Trigon, que é um dos demônios dimensionais mais poderosos da DC. A sua história se assemelha muito à história do Hell's Throne, onde os dois precisam lidar com a herança ruim deixada pelo seu sangue. Em alguns futuros alternativos, já foi mostrado que ela se tornou a entidade mais poderosa e mais vilanesca de toda a existência, até mesmo destruindo parte do multiverso. A famosa versão dela chamada de Ravenna Crueldade. Bom, atualmente nos quadrinhos a personagem conseguiu derrotar o Espectro e dois dos seus irmãos, que também são filhos do Trigon. Não apenas isso, ela só não os derrotou como também os selou dentro das suas joias. E agora ela também consegue utilizar os poderes deles. Esse é o tipo de capacidade que a Ravenna pode demonstrar o tempo todo. Não é algo ocasional não, ela tem essas habilidades dentro de si e não apenas as utiliza porque não quer, já que se o fizesse se tornaria completamente imparável, da mesma forma que está atualmente nos quadrinhos e naquele futuro alternativo que eu já mencionei, da Ravenna Crueldade. Número 9, Superman. Não é mistério pra ninguém que o Superman faz jus ao Super que está na sua alcunha. O personagem é insanamente poderoso. Eu creio que todo mundo aqui já conheça o pacote de poderes do Superman que se replicou por tantos outros personagens, tanto na DC quanto fora dela. Ele conta com a capacidade de voar, visão de calor, sopro congelante, super força, super velocidade, visão de raio-x, visão de longo alcance, e nem mais alguns outros. Mas digamos que esses são os principais. A prova de que o personagem precisa se conter está até mesmo no livro da DC que explica sua fisiologia. Nele, o Batman explica que o sopro congelante do Superman é letal pra pessoas comuns por ser comparado a jogar nitrogênio líquido em alguém. Por isso, raramente, ele acaba utilizando em alguns bandidos comuns por ali. E outra, quem não se lembra daquela icônica cena do Superman lutando contra o Darkseid na Liga da Justiça sem limites à animação. Até mesmo a encarnação daquela animação na versão ali, que não é uma das mais fortes do Superman, afirmou que se sente em um mundo feito de papelão e precisa se segurar a todo momento. Senão vai acabar machucando as pessoas ou destruindo tudo à sua volta. Eu nem imagino o quão estressante deve ser pro personagem ficar o tempo todo prestando atenção na própria força. Mas isso então só prova o quão poderoso ele realmente é. Número 10, Shazam. Apesar de atualmente ser tratado muito como um alívio cômico e um personagem mais voltado para o humor nos anos 90 e ali por volta dos anos 2000 ele era um dos personagens mais poderosos da DC. E não é exagero nenhum dizer isso, já houve uma vez em que o Superman conseguiu utilizar os poderes do Shazam e ficou impressionado com todos os poderes e a força do Shazam. Até mesmo outros personagens como o Constantine já roubou os poderes do Shazam uma vez e o seu corpo não conseguiu aguentar. Então podemos partir da mesma premissa do Superman. Se o Homem de Aço tem tanta força que ele precisa se conter para não destruir tudo ao seu redor o mesmo vale para o Shazam. E outra cara, ele é um personagem que recebe o poder diretamente da esfera dos deuses que é todo o núcleo dimensional fora do multiverso e que ultrapassa até mesmo a força de aceleração. Claro, isso tudo no mapa do multiverso que existia na DC até alguns anos atrás. Atualmente, provavelmente, ela já está um pouco desatualizada já que a DC virou um omniverso. Mas a gente ainda utiliza aquilo ali como métrica. Significa que o Shazam então recebe um poder que vem além do multiverso. Algo que ultrapassa até mesmo a força de aceleração. E nós sabemos o quão rápido o Flash é, né? O Shazam também tem a força do Hércules. O mesmo Hércules já conseguiu nocautear o Superman normal com apenas um único soco. Então, além de ser muito poderoso, o personagem também é muito subestimado pelos leitores e principalmente pela própria DC que insiste em tratá-lo apenas como alívio cômico. Se gostou desse vídeo deixa o like se inscreve no canal até o próximo valeu!